Samba de Balanço Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Segura a gente Samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Cheguei agora neste samba de maluco Quero ver quem tá com tudo, quero bota pra quebrar E samba bom eu vou sambar a noite inteira Neste samba bem maneiro vou até o sol raiar Valei, samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Vamos embora Samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Esse é o samba de balanço nega Garota linda que tá me olhando sério Se eu olhar me desespera, chega um pouquinho pra cá Eu sou da raça, isso não importa nada Se trocou minha parada, vamos logo se mandar Falei, samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Segura a gente, samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Cheguei agora neste samba de maluco Quero ver quem tá com tudo, quero voltar pra quebrar Que samba bom, eu vou sambar a noite inteira Neste samba bem maneiro, vou até o sol raiar Falei, samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Outra vez, samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Garota linda que tá me olhando sério Se eu olhar me desespera, chega um pouquinho pra cá Eu sou da raça, isso não importa nada Se trocou minha parada, vamos logo se mandar Falei, samba de balanço nega Esse é um samba de balanço nega Segura a gente, sepa de balanço nega Eu falei, sepa de balanço nega Mas que balanço sepa de balanço nega Segura a nega, sepa de balanço nega Segura a gente, sepa de balanço nega Obrigado.